Essa nova curta da Pixar é muito engraçado e tem todos os personagens do Toy Story. E toda essa aventura acontece na esperança que role o primeiro beijo entre o Ken e a Barbie. E só pra vocês saberem, tem a Barbie Woody, Barbie Jessie e a Barbie Buzz. O primeiro beijo entre o Ken e a Barbie.